Olá pessoal, estamos aqui com esta bomba que vem literalmente do outro lado do oceano. É um irmão maliano, tornou-se virar famosérrimo do mundo. O Grande M. Acabou, it's over, let's go! O Grande M na casa, fiquem ligados. Está ligado, filho? Fica, não é, está ligado. Foi um ótimo. O Grande M face? Onde é que vai pegar? A máscara é a maiscara. A máscara é a flutuela. Ele vai voar contigo, não é? Sim, eu acho que sei. Não vou gostar dele. Já tirou essa foto para não tocar? Estão mostrando a fecha de o Ribeiro e depois vai fora. Vai tirar fora, aproveita lá tudo. Quem sabe o seu DJ? O seu DJ? Agora, Thami, manda boa mensagem! Você é? Quem falou que você é DJ? Você? DJ Salvador eu não sou DJ? É, não. Você é muito samadinha. Pode me falar que eu sou DJ. Eu vi o que você sou. Mas é normal, ele... Tá me mandando boa também, velho. Ele não foi estranho. Velho. Ele não mistura ai, sou mistura. Fala DJ Venone, DJ Salvador. Ele não sou DJ. Ele é só DJ. Agora que tá me vendo. DJ Salvador, gente. Não vou me responder agora. Não vou me responder agora. Não vou me responder agora. Olá pessoal, estamos aqui com esta bomba que vem literalmente do outro lado do oceano. É um irmão maliano que tornou-se viral famosérrimo do mundo. Grande M. Acabou. It's over. Let's go. Grande M na casa. Fiquem ligados. Tá ligado, filho. Gente, tá ligado. M está ligado. Mônica, tá ligado... Desculpa! 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 Desculpa Amém.